Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda. No vídeo de hoje vamos fazer a análise completa do aparelho da DUDE, modelo N20 Pro. Olha só que aparelho lindo pessoal, muito bonito mesmo, principalmente essa cor. E olha, tem um preço muito bom, ótimas configurações. Por esses dias fiz alguns testes, tirei algumas fotos e nesta análise você verá tudo sobre ele. Vê também o teste de câmera. Fique comigo até o final do vídeo para você conhecer esse aparelho com um ótimo custo-benefício. Antes, posso fazer um pedido para você? Você que não é inscrito no canal e está passando pela primeira vez, vá embaixo e se inscreva, é totalmente de graça. Aqui no canal Jeff Recomenda tem vídeo novo praticamente todos os dias, com diferentes e variados vídeos, para você sempre ficar por dentro das novidades da tecnologia do mundo. Tem também sempre vídeo exclusivo galera, então não perca tempo, vá embaixo e se inscreva. E isso me serve como incentivo para estar sempre buscando novidades e produtos bacanas com ótimo custo-benefício, como esse aparelho da DUDE. Então, vá embaixo e se inscreva. Você que está se inscrevendo agora, seja muito bem-vindo ao canal. E você que já é inscrito e está sempre acompanhando, deixando seu like, seu comentário, assistindo os vídeos do começo ao fim. Meu muito obrigado, gratidão a cada um de vocês. Vamos então ver todas as configurações do aparelho. Pessoal, aqui temos o aparelho da DUDE. Olha só que bonito que ele é. Chama bastante atenção. Como eu mostrei no unboxing, primeiras impressões galera, é um aparelho muito charmoso mesmo. Bom, ele tem um peso galera, de 175 gramas, ele é bem leve e fácil para você estar aí segurando o aparelho. Não incomoda muito, a pegada dele é muito boa e ele é bem leve. Ele tem uma tela de 6.3 polegadas, uma tela bem grande aí, mas olha só que bonito. Não, mas só que como eu disse também no unboxing, primeiras impressões, ele não tem um aproveitamento de tela aí 100%, mas temos que ver aí o custo-benefício desse aparelho, né? É um aparelho aí com preço muito atrativo. Ele tem galera, uma resolução de tela de 1080 x 2280 pixels, FHD+. A densidade da tela é de 400 ppi. Ele tem um processador MediaTek Helio 60 4x Cortex 2.0 GHz. Um processador aí até legal também, que dá para você estar jogando aí alguns joguinhos sem travamento. Ele vem também galera, com processador da Octa-Core MediaTek Helio P60. 4x Cortex 2.6 GHz. Juntamente com 6 GB de RAM e a memória interna de 128 GB. São configurações aí que você encontra normalmente em celulares tops de linha. E também galera, tem aí a entrada para você estar colocando cartão de memória para se quiser expandir ainda mais. Ele tem uma bateria de 4.400 mAh, que nos testes que eu fiz aí, vendo vídeos no YouTube, vendo, fazendo, jogando alguns joguinhos, aplicativos, redes sociais, e ele teve a incrível duração de mais de 24 horas. Passou de um dia e ainda sobrou aí mais ou menos 10%. Uma bateria muito show. Ele vem o carregador turbo 10 watts, o Android 10, já instalado logo de fábrica aí, o mais atual. E a pontuação no AnTuTu galera, foi de 143.438, melhor que 70% dos dispositivos. A câmera principal dele, na parte de trás, é de 16 megapixels, uma câmera e o sensor da Sony. Ele tem outra câmera aqui de 8 megapixels, lente grande-angular. Tem também o modo retrato para ajudar aí nas selfies com o fundo desfocado de 2 megapixels. E tem outra câmera aqui no canto, que é a macro de 2 megapixels, para você estar tirando fotos aí, bem próximas mesmo, para estar focando. E olha só galera, como que ele é bonito e chama bastante atenção. É claro que ele é fácil aí para mostrar as impressões digitais. Já esse aparelho galera, tem a câmera frontal aí, os incríveis 16 megapixels, para você estar tirando ótimas selfies. Já esse aparelho galera, tem a câmera frontal aí, os incríveis 16 megapixels, para você estar tirando ótimas selfies. Bom pessoal, agora eu vou mostrar aí para vocês, que ele tem o som estéreo, com os dois speakers na parte de baixo, você pode tampar um que no outro vai sair o som normalmente. Olha só, muito bacana mesmo, um aparelho aí com ótimas configurações e som estéreo, que normalmente você só encontra em aparelhos tops de linha. Agora eu vou abrir para vocês aqui, o slot, para vocês verem a entrada do cartão de memória e também a entrada dos chips no tipo nano. Ou você pode escolher aqui, um chip e um cartão de memória, ou você pode estar escolhendo dois chips nano. Olha só, aí você tem essa possibilidade aí, de estar escolhendo o que você quer utilizar. Vamos agora colocar a capinha para vocês verem. Lembrando que ele vem também galera, película já instalada logo de fábrica e também a capinha para você já utilizar o seu aparelho aí e estar protegido. Com o sensor aqui na parte de trás de desbloqueio, facilita muito, pois olha lá, só você na pegada mesmo, na mão direita ou mão esquerda, só você direcionar o dedo e desbloquear o aparelho muito fácil. Bom pessoal, conhecendo as configurações top que esse aparelho tem, agora confira as fotos que eu tirei com esse smartphone. E aí Se inscreva. Se inscreva. Tem um processador muito top mesmo, 6GB de RAM e a incrível memória de 128GB de memória interna. Dá para você estar expandindo ainda mais com a entrada para cartão de memória. É um aparelho muito bonito, tem também o leitor de impressão digital, 4 câmeras traseiras e a câmera frontal de 16MP. Um aparelho muito bonito, vem com capinha película, carregador turbo de 10W e um preço muito pequeno galera. É um aparelho que vale a pena mesmo você estar adquirindo. Bateria de 4.400 mAh. É um aparelho bonito com 3 cores disponíveis para você estar escolhendo, tela grande e com o som estéreo. Tudo isso galera, por um preço bem pequeno. Esta foi a análise completa e todas as funções e o teste de câmera do DUDE N20 Pro. Se você tem alguma dúvida sobre o aparelho, pode estar deixando nos comentários abaixo. Deixe o seu gostei. Se inscreva no canal se não é inscrito. Siga o canal Jeff Recomenda no Instagram e no Facebook. Sempre estou postando novidades e vale muito a pena. Um abraço a cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo.